Eu é que fico a dizer Tormento não passa e você adiando É o mar que me traga, é o barco afundando É a ilha deserta que eu chego atracando Ilusão e quimera de alguém se salvando Eu que suporto e reclamo, lhe afasto e me chamo Eu a saída da entrada por baixo do pano Ser o excesso de brilho acaba ofuscando Mas ser o início da era acaba matando Sua presença destrói todos os meus desenganos Minha ausência causou-lhe uma série de danos Tento provar o contrário e adormeço errando Amo somente um vazio e me acalmo danando 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 Amo somente um vazio e me acalmo danando